O que aconteceu no Isqueté não foi nenhuma violação da liberdade de expressão. Eu nunca me passava pela cabeça a abandonar a mesa. É, pelo contrário, uma manifestação de covardia do ministro. O ministro está na mesa. Há um grupo de pessoas que o interrompem. A obrigação do ministro é dirigir-se, como qualquer pessoa naquelas circunstâncias, eu já fiz o mesmo em idênticas circunstâncias, é dirigir-se a quem presida a sessão, neste caso a TVI, e dizer-lhe, meus senhores, como é? Continua a falar? Não continua a falar? Interrompem a sessão, chamam a polícia ou continua tudo na mesma? Porque isso é, em primeiro lugar, responsabilidade de quem está a conduzir a sessão. A última coisa que uma pessoa nestas circunstâncias faz é abandonar a mesa. Porque, tanto quanto eu saiba, não houve nenhuma tentativa de invasão do sítio onde estavam os oradores. Não alinho ao lado daqueles que veem nisto um grande drama. Não tenho nada contra o pessoal, contra o ministro Miguel Relvas, mas acho, sinceramente, que acho muito pouco em relação... Não me custa muito indicar quatro ou cinco países onde, de facto, nas condições objetivas em que ele está no governo, não me consigo lembrar de mais países onde as coisas pudessem ter durado tanto sem acontecer um incidente desagradável. Aquela cena torna-se deprimente. Não é porque o ministro tenha sido impedido de falar. Eu acho que a oposição até reza todos os dias para que o ministro fale muito, porque todas as vezes que ele fala cria um problema. Nós dizermos que o ambiente está gravíssimo, porque apareceram uns senhores com os cartazes a cantar a Grândola Vila Morena, numa sessão da TVI, que podia ter prosseguido, ou sido adiada, ou podia ter continuado mais tarde, é completamente patético. O ministro Miguel Relva, se quiser dar 10 conferências de imprensa com todas as televisões numa semana, dá. Se quiser dar 20, dá. E as televisões estarão lá. E, portanto, não tem nenhum problema de expressão, nem nenhum problema de acesso. Eu não aceito que se estabeleça o princípio de que o país está num estado anormal, portanto a reação pode também ser anormal. Uma coisa é o combate político fora do quadro democrático. E fora do quadro democrático, toda a violência é legítima. Dentro do quadro democrático, nenhuma violência é legítima. E a violência não é só a violência física. É também a violência que coage o outro, ou impede o outro, de exercer a sua função, ou exercer a sua palavra. Além de mais... Você quer mesmo ir a primeiro-ministro? Eu compreendo. Mas já deu a sua contribuição para... Quer dizer, sempre que uma pessoa diz uma coisa, não pode tentar justificar isso... Você devia achar que isso é verdade para estar... Diminuir isso como um interesse próprio. O que eu estou a dizer é que no caso das pessoas inteligentes e com sentido estratégico não é possível ler de outra maneira. Isto que o Pacheco Pereira vê por trás das suas declarações uma ideia de percurso ou uma ideia estratégica, no fundo é um elogio que lhe está a fazer, não é nada contra si. Eu tenho aqui um desafio para o ministro. Miguel Relvas, quantas pessoas é que cabem num grande estádio? 50 mil, sei lá. Há estádios com... 50 mil, mas superior. Mas superior. Então ele escolhe um desafio importante num grande estádio, vai lá para a mesa do Recomoía, lá para a tribuna, anuncia publicamente, o microfone está ali em representação do digníssimo governo e do Estado português. Vou ser ministro Miguel Relvas e vamos ver o que é que acontece a seguir na assistência. E nesse caso se perceberá se 20 pessoas se levantam a assobiar o ministro Miguel Relvas. Também é uma violação da liberdade de expressão. E se for no Estado da Lula levantam-se 70 mil. Isso é evidente. Ou para a chifrasco... Não são todos do bloco de esquerda. Vamos lá ver. Não. Parece que aqui dos três, quem votou neste governo fui eu. Bom, ora, que conste para a história que eu sou o mesmo o que não votei neste governo. Boa� Georgia. Boa noite.